Com a gente na EA Sports, daqui a pouquinho tem a seleção da Sérvia enfrentando a seleção brasileira. E fica com a gente porque daqui a pouquinho a bola rola aqui no Spartak Stadium. Estamos chegando, eu sou Thiago Leifert e aqui ao meu lado Caio Ribeiro, Copa do Mundo da Rússia. Pra vocês reclamarem, não aguento mais ouvir a voz do Thiago e do Caio lá em casa. Eu ouço muito essa frase nas ruas também. Mas o importante é que por se tratar de Copa do Mundo, tem sempre aquela sensação diferente. Vai ser um partidaço, Thiagão. Hoje tem Sérvia contra Brasil. O time ganhou em casa no jogo passado, pode usar isso de motivação, pode se acomodar, né? O time fez uma partida muito segura e mereceu ganhar por 3x1. Tem tudo pra engatar a outra vitória hoje. Aplausos 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 Estamos no Spartak Stadium Que recebeu a seleção da Rússia pela primeira vez Na fase de grupos da Copa das Confederações E o time da casa perdeu Para Portugal 1 a 0 Gol dele, Cristiano Ronaldo E está aí a escalação da Sérvia A opção do treinador Foi por um esquema que a gente não vê todos os dias É um 5-2-3 Dois pontas bem abertos lá na frente E esses dois pontas precisam se entender Muito bem com os laterais Quando eles subirem no apoio Qualquer tabelinha bem feita ali Pode significar uma boa chance de gol Confira aí a escalação da seleção brasileira E eles vêm a campo Com 4-3-3 Pontas abertas Eu odeio quando o cara pega a bola na ponta E sai driblando para dentro da área Eu também prefiro que ele faça Veio o chute E ela entrou Gol Placar inaugurado no comecinho E quem demorou para estacionar o carro Perdeu essa já era, Caio Não tem problema, Tiagão Vai ter mais gols por aí Esse começo de jogo promete demais Que gol, Caio A trajetória da bola foi espetacular Ele foi muito feliz na finalização A bola pegou exatamente o efeito que ele queria Felipe Coutinho Gabriel Jesus Lá vem o Brasil armando o ataque Marcelo Tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado Dá para cruzar Tentou a bola enfiar Mas a defesa cortou Felipe Coutinho Nastasic Classificação para o mata-mata Está no bolso Primeiro lugar do grupo garantido Será que vem vitória fora de casa também, Caio? O que não seria surpresa nenhuma, Tiago O time está voando nessa fase de grupos Saiu a conclusão Para fora Bateu pressionado Mas levou perigo E essa pressão da marcação foi fundamental, Tiago Ele não conseguiu concluir o lance como queria Estava apertado Matite Feça Um passe atrás do outro O time roda a bola sem pressa E ele se manda para o ataque com a bola Não dá para perder essa chance Vai para fora Batida colocada Mas assustou Passou perto Muito perto, Tiago Eu achei até que tocaria na trave Não ia dar para o goleiro chegar nessa, não Tabela bem feita Neymar William Neymar Douglas Costa William Olha o cruzamento para trás Para fora O time está vindo para cima, Caio E já fazem por merecer o gol de empate, Tiagão Matite Interceptação do Marcelo William Ninguém vai dar combate Neymar E está na rede Gol Finalização precisa Rasteirinha Um belo gol E todo mundo foi fazer média com o capitão Na hora de comemorar, Caio Mas com respeito, né? Ah, tem a questão da Puxão de orelha no vestiário Ele é muito querido dentro do grupo Tiagão Costuma chamar a responsabilidade sem medo Feça Neymar Neymar Marcelo Vai pintando uma boa jogada por aqui Neymar 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 A bola volta para o Neymar Douglas Costa Bateu para o gol Era uma ótima chance E está difícil tirar o empate do placar Passe bem interceptado Vem Neymar Carregando a bola Chuta Está aí mesmo, Neymar Que perigo Dentro da área Que bela chance para sair rápido No contra-ataque Tinha um adversário ligadaço No meio do caminho Passe não chegou Douglas Costa Parte para o ataque A seleção brasileira Vamos ver o Felipe Coutinho Parou Impedimento marcado Feça Rapaz, esse cara é do outro time Viu? Só para você saber Neymar está com vontade Veio aqui atrás buscar a bola Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer William Douglas Douglas Costa Marcelo Marcelo Neymar William Mais dois minutos É o que indica o quarto árbitro Caminho fechado para o Matite Pressionado Polarov Ah, o adversário estava ligado ali Para interceptar o passe E ele se manda para o ataque Com a bola Felipe Coutinho E vem aí uma chance para jogar a bola na área Escanteio Batida de escanteio do Neymar Douglas Costa Casemiro William E o juiz interrompe a jogada Tem gente caída, Caio Tem sim, Tiagão Olha o cara lá Caído no chão E o jogador que se machucou já saiu do gramado Logo o juizão vai soltar a bola no chão para reiniciar a partida, Tiago Hora do intervalo e por enquanto ninguém Começa o segundo tempo Copa do Mundo da Rússia segue em frente Só mais 45 minutos para essa fase de grupos Tiago, a competição vai afunilando Neymar com ela Vai para cima deles, Neymar Ganhou a dividida Tadik Ótima bola enfiada pelo William Belo lugar para roubar a bola Neymar O time segue em busca do gol para desempatar o jogo Caio Ribeiro comenta para a gente a atuação do Neymar no primeiro tempo Ele foi o responsável pelo gol de empate Assumiu a responsabilidade E deve tentar levar o time à vitória O juiz confirma escanteio para a Sérvia O técnico da seleção vai usar o banco Escanteio para dentro da área A bola foi bem cruzada Mas a defesa está ali para isso mesmo Neymar E a bola muda de dono Matite Está aí a Sérvia armando o ataque Ele decidiu cruzar para trás Explode na zaga Casemiro Boa oportunidade de contra-golpe agora E aí o passe foi cortado no meio do caminho Mandou para o gol Boa defesa Sem rebote Mais um passe certo para ele A porcentagem de acerto está alta 15 minutos jogados Faltam 30 Neymar Neymar William Vai pintando uma boa jogada Olha o Douglas Costa para fazer Milagre do goleiro Que linda defesa Virada de jogo Matite Matite Ele mandou o cruzamento Tira de soco para afastar o cruzamento Tyson Lá vem o Brasil Armando o ataque Que chance de pular na frente Defesaça do goler Foi a queima roupa Caio Defesa sensacional A finalização foi boa Cobrança de escanteio Marquinhos O relógio está marcando 25 de jogo Faltam mais 20 minutos Marquinhos Felipe Coutinho Parte para o ataque A seleção brasileira Neymar E o gol Para tirar o empate do placar Rumo à vitória O time vai jogar mais tranquilo Com essa vantagem Mas não é hora de relaxar Ainda tem muita bola para rolar Grande partida É o segundo gol dele hoje A bola está rolando de novo O Brasil está na frente Maximovic Vyajic Matite Tinha o Marquinhos ali no meio do caminho Passe cortado Rukavina E vem a Sérvia para o ataque Saiu o cruzamento Lá no meio da área Bastante gente Matite Matite Está indo para dentro O adversário vai bem no corte Interrompe a jogada Tem que sair rápido Para aproveitar o contra-ataque Que bolão do Neymar Sensacional Olha o gol pintando E está na rede Gol Ele entrou durante o jogo E não desperdiçou a chance que teve O técnico acertou Parece fácil Mas eu já vi muita gente Perdendo o gol dali Tiago Valeu pelo oportunismo do lance Caio Ribeiro Temos só um time jogando hoje Esse gol aí Estava madurinho Madurinho O time que tem elenco mais forte Está sabendo impor seu volume de jogo Tiago Se continuar assim Vai marcar de novo E aí Vamos ficar de olho nesse ataque Melinkovic Savic E aí Casemiro Tyson Filipe Continho E aí O passe foi cortado No meio do caminho A arrancada é boa e pode ser perigosa Matite O passe não chegou ao destino Bom corte Neymar Não deu para o goleirão Gol Terceiro gol dele Que pesadelo para a defesa Ele marcou de novo Caio Está passando por cima da defesa Ele está iluminado Tudo que ele faz dá certo Caio Ele só pode estar saindo por cansaço Estava jogando muito bem Estava muito bem mesmo Tiago Era um dos melhores jogadores em campo E com certeza A substituição não é por motivos técnicos Tem bastante jogo ainda Três minutos de acréscimo Ganhou a dividida Neymar Matite Bem o Casemiro O passe interceptado O professor apitou Jogo encerrado E Caio Ribeiro Vai fazer a análise Da partida De nosso menino Neymar O que você achou Caio? Ele entrou na partida Com a confiança Lá em cima E mantém